Boa madrugada! Então, essa cliente aqui, ó, pegou. Eu vou ter que resolver agora. Fazer as coisas. Boa! Cheio de suicida. Que mais arde, assim. Tipo, você vai pentear o cabelo aí? Oi! Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Opa, opa! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Tinha uma blusa aqui. Boa madrugada, só os educados irão me responder. Então, se você tá com a xixi de manhã, me deseja bom dia. Se for a tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Ou se for madrugada. Boa madrugada! Uh, manda a calypso! Gente, oi! Gosto tanto de você, leãozinho. Preciso fazer cronograma capilar nesse cabelo, né? Obrigada de nada, eu sei. Eu sei, tá bom? Gente, vou no correio. Preciso levar umas encomendas. Da minha loja. Ai, queria muito agradecer. Vocês são demais. Então, assim, obrigada pelo apoio. Obrigada por todos que estão comprando. E eu tô muito feliz em ter um pedacinho de mim aí. E tá indo com muito carinho. Deixa com cheirinho, com tudo certinho. Vou deixar o link da minha loja aqui no bloco de informação, tá? E aí, eu fico muito feliz em poder ajudar várias mamães também, né? Porque não é só pras mamães. É pros filhinhos, pras crianças, que eu sou apaixonada. Gente, vou no correio, mas eu preciso levar um negócio aqui no computador. Que eu vou ter que resolver agora. Gente, esse é o último pedido que eu tô embalando. E aí, eu vou mostrar pra vocês antes de sair, ó. E aí, os outros estão já ali na escada, que eu vou colocar tudo no porta-mala. E vou pro correio. Ó, que bonitinho. O cheiro, vocês não têm noção. Eu coloco aquele cheirinho do perfume das crianças, então fica maravilhoso. Eu só espero que quando chegar, nas clientes, que chegam cheirosos do jeito que saem. Inclusive, depois vocês me dão o feedback. Quem comprar, me marca lá no Instagram e me fala. Que lê, chegou cheiroso, não chegou. Só pra eu saber. É, então, essa cliente aqui, ó, pegou dois potes de marmita. Aí, esse aqui eu tô mandando de brinde. Ó, ela pegou esse aqui também, esse palitinho. E aí, é, esse aqui eu tô mandando de brinde, esses olhinhos. Aí, ela comprou esse aqui, ó. Bonitinho. Coloquei essa etiqueta, gratidão, ter você como cliente. E a etiqueta da loja, ó. Festa na lancheira. Esse molde aqui, gente, é sucesso. É uma das coisas que mais vende na loja. Pronto. Vou jantar com os outros e vou levar lá pro carro. Gente, vou fazer as coisas. Vou voar. Pra imprimir, voar pro correio. O correio já vai fechar, misericórdia. Tomara que dê tempo. Torcer. Correria maluca, hein? Misericórdia. Tem um banho. Pega no meu braço. Ai, que bom. Gostoso. É. Gostoso. Gostoso. Maravilha. Maravilha. Gente, chegamos no correio no último minuto do segundo tempo. Mas deu tudo certo. Gente, vim buscar... Fecha aí. O Matheus pegou uma vassoura e o Gustavo o martelo. Aí agora os dois vão ter o que o outro tem. Se pegar outra coisa diferente. Pera aí. Vamos lá. Pegou? Pega lá o martelo, Matheus. Pega um salgadinho ali que você quer. Pegou o martelo? Tá pequeno. Tá pequeno? Não, tá igual. Não sei. Esse aí? É. Não vai querer outro? Não. Mamãe, eu vi as pessoas usando esses... Ah, eu quero covar dessa questão. Então traz. Gustavo! Do que lugar é incrível? Não faz isso. Vamos. Mas pra que a mamãe quer isso? Hã? Pra quê? E aliás... Hã? Ó, eu vi aqui assim, ó. É. O que que nós deseja vem, né? Vamos lá pra cá. Vocês não ajudaram a mamãe a escolher nenhum prato? Não, mas é. Gente, peguei um prato aqui, ó. Vem, Gustavo, Matheus. Ó, vocês não ajudaram a mamãe a combinar com nada? O que combina aqui? Ó, aquele cinza lá que a mamãe falou pra vocês. Esse. Ó, não tem nenhuma caneca cinza aqui. Vocês só tão achando caneca branca? Qual a coisa que tem? A cinza aqui, ó. Mas esse é um cinza, eu não gostei desse cinza. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Foi comprado, então, um martelo desse e uma vassoura. Porque só o Matheus tava com a vassoura e só o Gustavo tava com o martelo. Aí o Matheus também queria um martelo, aí o Gustavo também queria uma vassoura. Isso porque quando eu fui lá, eu falei pra eles escolherem. Eu falei pra eles escolherem o que eles queriam. Aí cada um escolheu uma coisa diferente, aí eu sabia que um ia acabar querendo do outro. Ó, peguei essa caneca. Eu achei ela tão bonita. Na verdade, eu tinha uma mais ou menos dessa cor, só que um pouquinho mais clara, só que evaporou. Acho que alguém deve ter quebrado e jogado fora. Ó, esse aqui. Aí eles pegaram esse salgadinho. E pegaram essa torcida. Essa torcida não, ó. Isso aqui é torcida. Isso aqui, ó. Vocês vão querer comer o salgadinho que você compraram? Quer? Pega aqui então. Ó, e esse prato. Achei ele tão bonito. Achei ele bonito. E foi só isso. E a vassoura e o martelo. Chega final da tarde, a gente tá como? Regaçada. Gente, eu sou a mais louca das loucas de louca. Eu amo ficar nessa posição. Assim, parece que alonga tudo. Eu amo o chão. Criada com vó, né, gente? Amo ficar no chão, ficar no chão. Tanto é que eu tô fazendo o quê? Tô trabalhando. Tô fazendo mais pedido pro fornecedor. Pra loja. E aí, eu sempre tô aqui. Igual, lá no escritório. Tem mesa, tem cadeira. Tem tudo pra ficar à vontade. Não que eu não esteja à vontade, porque aqui eu tô também. Mas sempre foi assim. Até quando o Ricardo tava aqui. Ele ficava lá em cima trabalhando. E eu aqui no chão trabalhando. Estranho, né? Eu também acho estranho. Porque você imagina. Tipo lá, tem uma mesa pro computador. Tem aquelas cadeiras super confortáveis. De escritório. E eu gosto de ficar onde? No chão. Enfim, acabei de fazer o pedido. Vou subir e trocar. Vou dar uma geral. Guardar essas coisas. Vou colocar pra lavar. Acho que já vou usar amanhã mesmo. Cara, eu amo essas coisas de cozinha. Tudo combinandinho. Tipo assim, parece que dá um gosto de comer. Você vê tudo bonitinho. Ó. O prato. Ele não é da cor. Da cor, mas ele tem alguns detalhinhos verdes. Gostei desse prato. Tem um só. Porque é mais pra eu tomar café da manhã. E tem outros pratos aí. Na verdade, eu preciso fazer uma limpa. Não cabe mais nem prato. Lá no buffet. Na verdade, a pergunta é de milhões. Pergunta que não quer calar. Oi, gente. Vocês derrubaram o pessoal. Ai, eu estou. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Você vai pedir desculpa. Tudo bem. Pergunta de milhões. Aquele móvel lá. Se chama bife ou buffet. Também não sei. Socorro, Deus. O sangue de Jesus tem poder. Só preciso colocar um olhinho. Nessas pontas. Essas pontas. Essas pontas não colocaram. Gente, ontem eu fui dormir com tudo limpo. Em compensação, hoje eu não fiz nada. Nossa, até só não sei. Em compensação, hoje eu não fiz nada na casa. Porque eu fiquei à mercê. Ai, não está cheio no banheiro? À mercê do computador. Vou lá no banheiro. À mercê do computador. Fui resolver as coisas na rua também. E olha, gente do céu. Que correria lascada. O que eu vou fazer? Vou ver se eu dou uma... Encontro, vou fazer um chá. Vou preparar o chá para mim. Inclusive, está onde? Cadê meu... Ah, acho que eu guardei. Enquanto eu vou preparando o chá, eu vou dar uma geral nessa louça. Né? Para ir adiantando as coisas. Está vendo? Valeu para alguma coisa, vassoura. Não, não. Mas não é de baixo. Não é para de baixo, não. Mas safado. É para lá, ó. Vamos barrer para lá. Barrer certo. Gente. Até esqueci que eu estava gravando o vlog. Misericórdia. Olha, eu já... Meu tic-tac já não estava funcionando muito bem. Agora são nove horas. Eu estava aqui em cima separando os pedidos. Ai, meti no dedinho da cama. Está vendo? Então, eu não sei como eu não quebrei o dedinho. Loucura. Vou descer agora da janta para as crianças. Vou subir e me trocar. E vou treinar. Não é preguiça, mas bom. Depois que está pulando aí, o gás vem. Oi. Estou meio cansadinha. Estou cansadinha. Gente. Mas é o que eu falo nos stories com vocês. Inclusive, se você não me acompanha, vai acompanhar lá que eu estou direto. Papiando, falo o dia inteiro. Que tem coisas que precisam ser feitas. Então, assim. Fazer o que precisa ser feito. E pronto. Cortei meu dedo. Cortei fazendo o quê? Ah, o café da mãe das crianças hoje. Cortei. É um negocinho sabor, enfim. Mas é um negócio. Esses negócinhos bobos é o que mais arde, assim. Tipo, você vai pentear o cabelo e o fio entra bem. O fio passa bem no corte. Agora são nove horas da noite. Depois de um dia extremamente cansativo. O cara está limpa. Limpei. Não sei se eu gravei aqui para vocês. Eu gravei nos stories. Estava eu lá limpando. As crianças estavam me ajudando. Estou ajudando o jeito deles. Estou cansada. Estou com sono. Mas você pode falar assim. Pensar. Gle. Se você está cansada. Está com sono. Seu dia foi super cansativo. Não treina hoje, não. Não treina hoje, não. Porque você está cansada. Vai descansar, mulher. O treinar faz bem para a alma. Faz bem para o corpo. Faz a gente deixar de ser sedentária. E aí eu te falo. Se eu resolver descansar ao invés de treinar. Todos os dias que eu estiver cansada. E todos os dias que eu estiver um dia agitado. Sabe quando que eu vou treinar? Nunca mais. Sabe por quê? Você, mãe. Você, mulher. Mãe. Dona de casa. Esposa. Que faz dez mil coisas ao mesmo tempo. A gente não tem um dia de paz. Assim de. Nossa, hoje está tranquilo. Não. A gente é ligado 220 desde a hora que a gente acorda. Então, chega esse horário. Minha bateria está arriada. Estou cansada. Todos os dias são puxados. Todos os dias são cansativos. Então, se eu for deixar de treinar para descansar no dia que eu tiver tido um dia super exaustivo. Eu não vou treinar nunca mais. Então, é isso. É tirar. É fazer do limão a limonada, né? Então, assim. Foi cansativo. Foi exaustivo. Mas vamos ficar endorfinada, né? Aquela sensação, aquele prazer, aquela coisa de dever cumprido. Fora que é o que eu falo sempre para vocês. Sedentarismo é doença. E quanto menos a gente faz, mais cansada, menos pique que a gente tem. Então, a gente tem que começar a cuidar da gente. Então, hoje, o dia inteiro eu passei cuidando de criança, de casa, da loja. E agora é o meu momento de cuidar da minha saúde. Amar. Gente, vocês bem disseram para vocês. É um hábito. Mas eu estou criando o hábito. E quando a gente faz por muito tempo, aquilo se torna hábito. Gostando ou não, aquilo se torna hábito. É igual escovar dente. Por exemplo, você vai no automático. Você nem para e fala assim. Nossa, olha eu aqui no banheiro escovando os dentes. Não. Quando você vê, você nem vê. Você foi, escovou, saiu e foi. Vira normal, né? Então, quando você se esforça, mesmo não gostando, a fazer exercício todo dia, cansada ou não, com chuva, sol, tempestade, dilúvio e você vai fazer. Com o tempo, você se torna um hábito. E quando você vê, você já está lá, fazendo. E... O que eu vou falar para você? Então, assim. Eu ainda estou me esforçando para virar um hábito, tá? Mas não é fácil. E hoje, olha o meu olho. Até o jeito de falar, assim. Eu estou até com preguiça de falar. Então, a vontade é eu tirar essa roupa, tomar um banho, deitar no sofá e ficar lá, assim, de buenas. Até dar o horário para a gente dormir. De bobear. O jeito que eu estou cansada é capaz de eu capotar no sofá. Mas eu não vou fazer isso comigo. Porque todo dia eu estou cansada. Está com um monte de coisa acontecendo por aqui. É muita coisa para dar conta. Então, assim, eu preciso cuidar do meu corpo, da saúde, da minha mente, da minha autoestima, da minha vida. E essas crianças, como que eles já estão conversando? Porque o jeito que eles estão falando, a boca está vazia. Enfim. Tem uma mulher... Eu vi uma técnica. Ai, eu coloquei um negócio tão apertado. Eu vi uma técnica que, inclusive, eu comprei o livro dela. Eu não sei o nome dela. É uma gringa. Só que o livro está traduzido. Eu tenho que não sei falar nada de inglês. É... Ai, esqueci o nome dela. Mas quando o livro chegar, eu vou compartilhar com vocês aqui no Instagram também. A técnica, basicamente, é assim. Quando você precisa fazer alguma coisa que não é de bom agrado seu, quando você não gosta muito. O que você faz? Por exemplo, vamos supor. Ah, preciso ir lá treinar. Vou dar o exemplo do treino, mas pode ser qualquer coisa. Ler um livro. Lavar louça. Ir lá lavar roupa. Qualquer coisa, tá? Ai, vou falar do treino. Nossa, eu preciso ir lá treinar. Eu vou lá treinar. Ai, você faz a contagem. Você fala isso, tá? Tipo assim, nossa, eu preciso ir lá lavar a roupa. Eu vou lá lavar. Ai, você faz cinco, quatro, três, dois, um. E no um, você levanta e vai. Você não pensa mais nada. Não é do tipo um... Não, no um levantou e vai. E isso é uma técnica. Tem estudos, não é do tipo vozes do além, o Gasparzinho diz. Não. É sobre essa técnica. O que aconteceu aí? Alguém caiu ali. É sobre essa técnica dessa mulher. Então, testa aí, tá? Tipo assim, precisa treinar. Cinco, quatro, três, dois, um. Levanta a bunda e vai. Bom, é o que eu vou fazer agora. Me sonho. E o pior que eu sei... Eu tô com esse soninho gostoso de tomar banho e dormir. Depois que eu acabar de treinar, eu vou estar assim, ó. Elétrica, ligado? 220, eu sei. Mas vamos, 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 vamos. Parar de gravar, vou até encerrar o vlog. Porque eu vou usar agora o celular. E o que eu ia falar? Ah, os treinos? Vou deixar o link que ainda está na promoção, tá? Então, corre, aproveita que é uma oportunidade única. Tem dieta também, tá? Feita por um nutricionista. Tem vários exercícios. Barriga chapada, barriga negativa. Sequência queima mais. Olha só, três projetos de emagrecimento. Suporte no WhatsApp. Acesso vitalício. Dieta. Projeto completinho. De R$197, está na promoção. Promoção limitada por R$29,90. Então, você pode parcelar em até seis vezes no cartão. Seis vezes R$5,50. Olha só, beleza? Bom, mas é isso. Agora eu vou amarro meu cabelo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Fui. Fui. Oh, damn. I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Oh, man. I think I might be going crazy. Cause all I really, really want is to be with you. And I am trying so hard to just stay cool.